Música em movimento Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje vocês vão usar a imaginação Com música em movimento Uou! Em que essa música faz vocês pensarem? Me faz pensar em um piano Tudo bem Ela me faz pensar em música Certo, usem a imaginação Que imagem a música faz vocês pensarem? Me faz pensar em uma árvore de cerejeira Balançando ao vento No topo de uma linda montanha Maravilha, Rebeca Agora eu gostaria que todos imaginassem Que vocês são essa árvore Enraizadas no topo da montanha rochosa Curvando no vento Vocês são uma árvore Seus pés estão enraizados no chão Sintam o vento em seus galhos E o sol em suas folhas Vocês são uma árvore Muito bem, crianças Eu vi algumas lindas árvores no topo da montanha Agora, escutem parte dessa música Em que essa música faz vocês pensarem? Lembrem-se de usar a imaginação Já sei Pedro? A resposta é Uma árvore de cereja Balançando no topo de uma linda montanha Mas, Pedro Essa música é mais rápida, não é? Uma árvore de cereja Balançando mais rápido? Danny? Isso me faz lembrar Uma banda marchando Muito bom, Danny Essa música tem Uma batida muito forte Para marchar no ritmo Todos encontrem alguma coisa No carrinho para tocar a música Imaginem que estão naquela banda Marchando e tocando seus instrumentos É isso Maravilhosa marcha, crianças Não foi divertido? Sim, a banda é dela A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas, lembrem-se Eu quero que escutem cuidadosamente E pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço É uma festa de aniversário alienígena O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro Olá! Entrou um alien Essa é a melhor música até agora Não, não Eu acho que o aparelho está quebrado Pronto Agora, digam-me Como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada Me faz sentir cansada Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não Essa é a música Ela me lembra um adorável jardim Em um dia quente de verão Um rapaz Um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música O aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não Madame Gazela Pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço Eu também Eu também Tudo bem Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poças de lama Por aqui Vem comigo, pessoal Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splash Com um grande splish aqui E um grande splish lá Aqui um splish, lá um splish, splish em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splish, splash Peppa adora música em movimento Todos adoram música em movimento